Onde ele está? O telhado na casa do vizinho, lá em cima, onde ele está? Vem cá véi, desce! No fundo do local, aqui é a rua, e o safado está lá em cima cantando. Lá em cima da casa, na quina do muro, aqui ó. Que moleque mais safado! Olha lá, ele desce as asas, o macho tem por essas características. Quando cantar, jogar as pontas das asas para o chão, levantar o rabo e inclinar, e ficar tudo inflado, como se fosse um galo, entendeu? Ele dá esse tipo de impressão. Aqui é um terreno baldio, ali é outra rua ali em cima. O momento dele sair, descobrir um outro pelo outro lado aí, aí eu perder a localidade dele. Ele brigar com o outro, e alguém catar. Eu vou parar a gravação, e eu vou tocar com o vídeo dele, que é para ele descer. Eu não vi no canto de outro, ele vê que vem a mil. Ch Gee, My gosh. Eu fui só pra�ô.